Música Chama rapaziada Tecno... Tecno 4... Tec... Sei lá pronunciar mano Parece... Olha... Que que é isso? Nome de empresa que vende produto tecnológico Quanto que tá custando isso? Não faço ideia Não mano... Eu... Eu desisto disso tio Outro Dourado! Ontem eu postei aqui no canal um vídeo Fazendo meu Picking Challenge e mostrando As novas cápsulas de adesivos do último Major CSGO que irá acontecer na França Antes de encerrar aquele vídeo Eu decidi abrir alguma dessas cápsulas E obviamente nada de bom veio Porém, reassistindo a gravação Eu notei que o adesivo que eu mais queria O VSM Dourado Em certo momento passou na minha Frente mano Música E é por isso Que hoje eu decidi abrir Mais de 200 cápsulas E mano... Eu não esperava Que isso tudo aconteceria Dois VSMs Dourado cara O CS2 chegou Além de uma AWP Fade A skin de ALP que no CS2 Se tornou uma das mais bonitas do jogo Keydrop.com segue a caldo cachorro Se você não está contente com as skins do seu inventário Saiba que você pode trocá-las agora E uma outra muito melhor Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site Para trocar skins de CSGO do mundo Acessando agora pelo link da descrição Você pode ganhar até 5 dólares de graça Basta clicar na foto de perfil Ir em reivindicar bônus E aplicar o cupom DOG E pronto Agora seja feliz Com a sua nova skin Música 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 Seja muito feliz Mais um vídeo aqui no canal Pachão 337 Rapaziada Investi uma grana alta aqui Mais de 1.500 reais Só para abrir cápsulas no CSGO Cápsulas no Major Paris E mano... Meu objetivo é um só Adesivo Dourado do DSM Óbvio Qualquer outro adesivo Dourado Eu não vou reclamar Porém... E o querido do DSM? Por conta da história do moleque Por tudo que ele passou O seu desbanimento Mano... Quem começou a acompanhar um cenário lá em 2019 Nunca imaginou que veria o DSM Jogando o Major Depois que descobriram que ele foi banido antigamente Quando era criança Só que as regras mudaram Ele vai jogar o Major E mano... Eu quero adesivo Dourado dele Então 1.600 reais É para comprar muitas cápsulas E eu vou começar aqui comprando 20 As assinaturas dos jogadores Que estão aqui Como Contenders E eu quero o adesivo do DSM Dourado Mano... E tem que falar Tá ligado? Tem que falar para atrair Porque é a lei da atração Já que eu quero o adesivo da Fluxo também Vou comprar 20 Desse que eu posso ganhar O adesivo da Fluxo E aí eu até prefiro Até prefiro o holográfico do que o Dourado Mano... Tem muita cápsula Vamos começar Dourado e holográfico É tudo o que nos interessa Mais uma Glitter, cara Glitter é muito feio Que porra Nossa Nossa Passou 2 holográficos Quando passa 2 na roleta e não vem É porque vem na próxima Venha Porque vem na próxima Da onde eu tirei isso? Não posso falar Mas... Tava brincando Já desimos mais caros Rapaziada Aí ó... Holografo mas da Blast não Da Blast não me interessa Continuando os adesivos mais caros Ah... Outro holográfico só que da Blast não Pô... Não quero da Blast Quanto que tá custando ele? 6 reais? Não me interessa não BUCETA Aí ó... Boa Holografo da Vitality Aí sim Mas legal né? Não é grande coisa Mas é melhor já Mas é melhor já 49... 49... 49... Paga o valor aí de aproximadamente 10 caixas Os adesivos mais caros são os dourados de assinaturas de alguns jogadores em específicos E a última cápsula aqui dos adesivos dos times Legends do Major Poderia vir um furo dourado, um furo holográfico... Não é o caso né? Não é o caso O nosso melhor drop até então Vitality holográfico em 50 conto Agora... Assinaturas dos Legends Se eu tiro um cinco dourado amigo... Eu fico doido Aqui os holográficos já não me interessa tanto Eu acho A assinatura tem que ser dourada mano A assinatura dourada é o que pega... Ó... Safe É o beat Fique Esse daqui eu nunca vi Arlan Esse simple mano... É o sem puzzle que não me interessa Podei ganhar nesse vídeo 2 adesivos dourados mano Dois adesivos dourados e assim são maluco Tenho certeza que ninguém ta me vendo Ah mano Um holográfico Sinopse Não deve ser caro, mano 7 contos, tá de sacanagem, mas bora Tem mais, ó, passão dourado que eu vi Não, mano, que isso, cara Gol Eu só queria um adesivinho dourado, ó Arte holográfico, paraca, mano Esse adesivo do Arte ficou louco, hein O cara fez um cachorro ali de perfil, velho Que louco, é um cachorro, né Cara, da hora, quanto será que tá custando? R$ 66,00 Mano, nosso melhor próprio até então Não, mano Eu só queria um adesivinho douradinho Zayu Joga muito, mas eu não te quero, Zayu Não te quero, mano 100 KO Drop Não é que eu não te quero, Drop Mas dá um normal, tá ligado? Bem holográfico, pelo menos Olha isso, mano Eu vou me matar, eu vou me matar Acabou, acabou os adesivos aqui De assinaturas dos Legends Agora temos 20 cápsulas da logo dos times Contenders E depois 20 cápsulas de assinaturas dos Contenders E aí, amigo O VSM dourado vem pra nós Mas antes, em fluxo holográfico Aqui eu quero um fluxo holográfico Não quero a phase Não quero a phase Tá, vou reclamar também, né Mas acho que indico esse glitter Esse adesivo aqui Eu vou mandar um pro Felipeira Outro pro Colex Demongol Caraca, vem o pior adesivo da caixa Passou um phase dourado Passou um fluxo holográfico Passou tudo que eu queria Mas não veio nada que eu... Né? Isso é louco Não, mano Não, mano Fez o holográfico Se pá é o adesivo mais caro Até então Vamos descobrir? 50 conto É, o do arte holográfico ainda é mais caro Ah, gente Mais três, hein? Mais três Mais três chances De tirar aí um fluxo holográfico Não é o caso de agora Última chance Não quero nem ver Não quero nem ver Só escutar pelo som do Berimbau Eu sei que foi algo... Mano, holográfico ou glitter? Glitter, né? Ah, glitter De 20 oportunidades nesse momento De tirarmos o VSM dourado, mano Eu quero o VSM dourado É o meu objetivo Ontem ele passou por nós E, cara, tem como Tem como eu pegar ele aqui na tela Não foi agora Mas vamos continuar tentando Que o Mora Mora tá bem Eu acho Tá osso Tá osso Ah, não, mano Tosse, velho Dá nem pra... Mano, dá nem pra ler o nome do cara Olha isso Que coisa feia, mano Ah, mano Rain O nitro Seis da manhã, cara Eu pego um Phelps Sem nenhum efeito Não é muito cedo Frozen Let it go Cara, impressão minha Passou dois dourados ali Eu dizia o glitter Mas ainda assim não é interessante Ainda assim não é o que eu quero Ai, veio o VSM Mas olha como veio Eu vou comprar mais Ainda tenho grana Ainda tenho muita grana Vamos lá Vou comprar Vou comprar mais, mano Eu vou pegar esse VSM dourado Mais 20 Nossa, de novo esse feng dourado Eu confesso que se vier dourado e vier o feng Eu vou ficar bravo Ó, o Phelps dourado Acabei de ver Eita Ai Ah, você é da manga Ó, o VSM Mas é glitter Nada contra Mas eu não quero glitter Eu quero dourado Eu tenho um vestido em uma grana Eu quero retorno Todo mundo que investe em alguma grana Eu quero retorno Nossa, esse morcego do Kerrigan Ficou ridículo, velho Chama, rapaziada Tecno... Tecno 4... Tec... Sei lá, pronunciar, mano Parece... Olha, que que é isso? Nomes de empresa que vende produto tecnológico? Quanto que tá custando isso? Não faço ideia Não, mano Eu desisto disso Não é possível um bagulho desse, mano Não é possível De verdade Aí vem o VSM De novo aqui Como pode, mano Vem um dourado de 24 conto, mano Como pode, rapaziada É brincadeira com a minha cara, mano Olha Green Quanto custa esse do Green? Esse pai é mais caro que o dourado do cara da Demongols Aí, ó Quase a mesma fita Eu vou tentar mais uma vez Só mais uma Vem pra mais 20 de uma vez, vai 40 VALVE, VALVE, VALVE Bonitinho, cara Ele é bonitinho, tá ligado? Laranjinha Não sei quanto custa Vamos descobrir agora 10 reais Aqui acabou, mano Aqui acabou Aqui literalmente acabou Não dá pra acreditar, velho Só mais uma Horroroso Outro dourado Esse tal, mano 44 44 reais, rapaziada Uma bosta É inacreditável o meu nível de azar E assim Eu abri papo de, mano Umas 200 cápsulas aqui Pra ganhar dois adesivos dourados Um de 40 e um de 20 reais Eu não acho Eu, eu Eu e o Ian Não acho isso justo Legal Mas e a volta aqui, mano Então, tipo Eu tô à mercê deles aqui Nossa última cápsula, guys Mano, é isso Quer saber, cara Quanto que me sobrou aqui? Me sobrou 653 reais Vamos fazer o seguinte Será que eu quero Do VSM? Vou comprar O adesivo do VSM Tá mais fácil Com o dinheiro que eu gastei Poderia ter comprado um monte Eu vou comprar inclusive Dois Uma eu vou dar de presente pra ele E o outro eu vou dar pra uma de vocês Vai no meu Instagram Siga meu perfil Manda o seu trade link E só Mas tem esse aqui no meu perfil E aí eu vou escolher Algumas pessoas aleatórias E vou mandar pra uma O adesivo do VSM Dourado, óbvio Pra outra Esse adesivo dourado aqui Que eu, mano De verdade Não tô muito afim E pra uma terceira Eu vou mandar esse adesivo aqui Então são Três adesivos dourados Pra três pessoas diferentes É isso Agora eu vou dormir, rapaziada Porque Não rolou Simplesmente não rolou Espero que vocês tenham gostado Eu, Rinho, mostro por aqui Até o próximo vídeo Do canal 3, 3, 3, 7 Falou Até o próximo vídeo